E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje rapaziada, estamos aqui com Bombapéz, um mod de FTS top demais, criado pelo Statue Mods e a sua equipe. Créditos totais aí na descrição. Esse patch aqui possui os campeonatos europeus aqui de cima, os 6 de sempre que eu sempre falo, que são as 6 ligas de sempre na parte de cima. E também temos a Liga de Portugal, o resto da Europa, tem também a Liga do México e o Brasileirão, para complementar as 4 ligas, as últimas 4 ligas. Top demais! Ainda tem a Champions League aqui rapaziada, completinha com todos os times novos que estão na disputa desse ano. Top demais! E agora vamos conferir aqui alguns elencos, começando aqui pelo Arsenal. Olha o Arsenal aí, top demais! Aqui o Aston Villa vai ser jogo rápido nesse vídeo, ok? Vai ser Vapt Vult. Olha o Chelsea aí também, top demais! Aqui tem o Linds, né? Com Rafinha. Aqui tem o Leicester, né? Completo. Aqui tá o Liverpool, né? Completinho. Luiz Dias, Salah, Mané, Firmino. O Manchester City tem Haaland aqui, ó, com seu cabelo, sua face. Aqui no Manchester United, né? Tem a Dres Pereira já de volta, hein? O cara já colocou, não sei se vai voltar ou não, mas eu acho que o Flamengo não compra não, velho. Eu acho que não. Aqui tem o Paris Saint-Germain também, rapaziada, top demais. E aí, com o Zidane no PSG, você acha que o PSG tem chance agora de ganhar Champions? Enfim, confere aí, rapaziada, o resto dos elencos, que daqui a pouco eu volto aqui pra gente ver o resto do jogo, ok? Rizinho, sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete. Música 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 E aqui ó, tá os multiplacares aqui ó, cada placar e emissora né, devidamente colocados aí corretamente Aqui do campeonato francês, aqui ó, como tá bonito Campeonato alemão, tem do brasileirão, campeonato espanhol e muito mais, tá muito completo e bem atualizado E a dificuldade desse mod tá muito agradável, tá muito jogável E na descrição vai ter um tutorial de como está baixando e instalando esse game, ok? Então deixa seu like aí no vídeo se você não deixou, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos E confere o resto da gameplay com os elencos finais, ok? E é isso aí meus garotos, muito obrigado por ter assistido Titio volta no próximo vídeo Valeu, tamo junto, é nóis e eu fui! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.